E neste bloco do Espaço Acadêmico nós recebemos a aluna do curso de farmácia, Clarissa Rezende, que participou do programa Ciência Sem Fronteiras. Ela estava em Londres. Clarissa, é um prazer receber você aqui. Prazer é meu te conhecer pessoalmente agora. É, nós fizemos a entrevista pelo Skype quando você estava lá. Foi, foi muito legal. E agora voltando, passar isso tudo para o pessoal conhecer também. Que bom ter você aqui. Clarissa, o que que te motivou a participar do Ciência Sem Fronteiras? Bom, eu sou apaixonada por inglês. Adoro o idioma. E eu sempre quis, o sonho da minha vida era fazer intercâmbio. E eu sou muito estudiosa. Adoro estudar e nunca quero parar de estudar. Então foi inútil ao agradável. Eu não tenho, minha família não teria condição nenhuma de me mandar para fora do país. E quando eu vi essa oportunidade de ser financiada para estudar em outro país, ainda de aprender outro idioma, ganhar fluência no inglês, eu falei, não. Essa oportunidade que eu quero e eu vou agarrar essa oportunidade. E como foi esse processo? Foi um processo meio difícil, porque nós fomos, eu e a minha colega Geisa, a gente foi de primeira. Então o programa inaugurou. A universidade recebeu duas bolsas do CNPq, que chamam bolsas institucionais. E aí, eu e a minha colega, a gente vai fazer a pesquisa no IPD, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap. Então, devido à pesquisa que o IPD já gera e já alcançou, a Univap foi peteada com essas duas bolsas. E nós, como fazíamos pesquisa lá, nos candidatamos e aí teve todo aquele processo seletivo que avalia currículo, avalia idioma, então a gente teve que prestar o TOEFL. E foi feito um ranking e nós fomos selecionadas para preencher essas duas vagas para o Censo Tem Fronteiras. Aí depois a gente começou a se inscrever, a pesquisar várias universidades no mundo inteiro. São vocês que escolhem? Isso. Naquela época, acho que ainda hoje tem um programa diferenciado, que é via edital, que é CAPES e CNPq se uniram. E aí você se inscreve em um edital e depois passa para aquele país, depois escolhe três universidades. Depende muito de cada país, de cada edital que você se inscreveu. Sim. Naquela época, a gente rodava assim, mandava e-mail para uma universidade interessante, que a gente achava um curso interessante, com uma linha de pesquisa interessante, e falavam, olha, eu sou a Clarice, estudo na universidade tal, meu currículo é esse, se puder entrar em contato, estou interessado, ganho uma bolsa. Ficou mais ou menos assim. E aí depois a gente chegou, a professora Sandra viu uma chamada aberta para o Reino Unido. Então a gente foi mandando para vários países, mas sempre respostas em aberto. E aí quando ela chegou com sua proposta do Reino Unido, a gente disse, não, vamos tentar, vamos tentar. E quando a gente viu, a gente foi passando em todos os processos para chamada Reino Unido, e o último era escolher três universidades. Daí a gente colocou as universidades de nossa preferência, e recebemos a resposta, né? Então a Geisa foi parar na Irlanda do Norte, eu fui parar na Inglaterra, em Londres. E qual que era a sua universidade? University of East London. Daí fiquei lá por um ano nessa universidade maravilhosa, no coraçãozinho de Londres. Ah, que legal. E como que era essa universidade? Fala um pouquinho pra gente assim, da estrutura que ela oferecia. Olha, como Londres é uma cidade muito grande, tem muita gente, os espaços físicos lá são menores. Então, lá a gente não consegue ter uma universidade com um campus do porte da Univap do Urbanova, por exemplo. Então os campus lá são mais reduzidos em tamanho. Porém, também estão em vários lugares e tem uma infraestrutura de esporte enorme, porque eles têm uma motivação para o aluno seguir nessa área muito grande. E a universidade, nas Olimpíadas, ela recebeu o time dos Estados Unidos. Então, para conseguir receber o time dos Estados Unidos, você já vê quão boa a academia era, quantos esportes eram oferecidos. Então tinha canoagem, balé, vários tipos de dança. Fiz balé, fiquei toda feliz porque fiz balé. Academia também. Tem dois prédios de biblioteca, então é um prédio inteiro para biblioteca. Na verdade, são dois. As bibliotecas funcionam 24 horas, então você está de madrugada, acho que vai estudar. Aí, realmente, tem gente que vai estudar. Tem gente, é? Você ia? Eu fui. Eu lembro até que eu postei uma vez uma foto. Eu falei, ai, que legal, eu ia na biblioteca de madrugada. Aí todo mundo, não acredito, Clarissa, estou nesse time old, vai dormir. E você anotou, então, essa diferença da cultura em relação aos estudos também? Sim, anotei. O perfil do aluno europeu é bem diferente do aluno brasileiro. Então, aqui a gente vai na sala de aula, o professor vai dar a matéria toda esmiuçada, você toma algumas anotações, aí quando chega na época de fazer a prova, fica todo mundo correndo para estudar e passar na prova. O aluno europeu, não. Ele está lá na sala de aula, o professor está passando a matéria, eles passam a matéria muito geral, tanto que o curso lá são de três anos, aqui o curso de formação cinco. Então, ele passa a matéria bem geral com uma lista de referências enormes para serem lidas e você vê realmente que os alunos saem da sala de aula, vão para a biblioteca e estudam aquilo no mesmo dia e durante a semana inteira e quando chega na aula. E o curso é integral? O curso é de manhã de tarde. Então, mesmo ele ficando em tempo integral, ele encerra e ainda continua estudando. Isso, e a biblioteca 24 horas, ela tem uma função nessa parte. Aí uma coisa interessante também que eu trouxe aqui, que é o livro. Então, eu fiz o curso de farmacologia e lá para cada disciplina que você se inscreve, você simplesmente passa na livraria, passa o seu cartão da universidade e você ganha o livro dentro daquela disciplina que você se inscreveu. Que legal! Então, tem um título que o professor julga ser o mais indicado para aquela disciplina, aí você simplesmente vai e ganha o livro. Então, o livro que custa uma fortuna no Brasil, eu ganhei pelo fato de estar com sua matéria, o professor julgou esse livro interessante, eu ganhei e ele é meu, meu bebezinho. Então, você percebe muito isso. E a biblioteca 24 horas, você realmente, eu ficava na cozinha de casa e a minha cozinha era de frente na biblioteca. Aí, às vezes, era 3 horas da manhã, eu falando no Skype, né, para ver como estava a família, e eu olhava, daí eu via gente estudando e eu, nossa, acho que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. É, porque tem gente lá que está mandando ver. E você notou diferença em relação ao nível do curso, do estudo, do que você já tinha levado de conhecimento daqui? Olha, eu fiquei muito feliz com o meu background da Univap na farmácia. Eu não, assim, é lógico que a gente sente diferença no ritmo de estudo, mas em nenhum momento eu percebi que eu estava atrás, assim, em relação ao conhecimento. Pelo contrário, às vezes a parte prática de pesquisa mesmo, como a gente, eu tive iniciação científica, fiz dois anos no IPD de iniciação científica, então eu sabia manusear os equipamentos no laboratório, tinha uma certa noção. Então, eu fico muito feliz, sabe, de saber que eu saí de uma universidade excelente, fui para outra universidade excelente e só agreguei. E você encontrou alguma dificuldade lá, principalmente no início? Eu estudei inglês desde 2005 com uma bolsa de estudos, então eu sempre estive em contato com idiomas, nunca tinha viajado, nunca tinha feito nada. E aí, quando eu cheguei, eu lembro que eu estava num táxi e eu não entendia nada que o taxista falava, eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer de fome aqui, porque eu não entendia nada. E ele apontava super infeliz, né, porque ele foi passando pelo meio de Londres, daí ele, olha o Big Bang, olha, daí eu... só que eu sabia que era o Big Bang, né, porque Big Bang, Big Bang é famoso, então você sabe. Mas aí ele começava a contar coisas e a história de Londres e eu ficava, gente, meu Deus, aí primeiro dia, aí tá bom, respirei, não, vamos em frente, já tô aqui, né, não tem mais como correr. E vamos em frente. Aí eu lembro, no meu primeiro dia de aula, eu estava assistindo uma aula de fisiologia e eu só conseguia associar o que o professor falava quando ele colocava as coisas projetadas no slide. A partir do momento que ele largava o slide e vinha pra debater aquele assunto, eu chorei, saí chorando da aula. Eu falei, não, vou ter que dar um jeito nisso, mas esse foi o choque de início, né, então conforme foram passando os meses, você já começa a pensar em inglês, seu ouvido ali acostuma e a minha orientadora, ela era irlandesa, ela tinha um inglês completamente absurdo e aí eu lembro que começou a tremir e depois agora é tranquilo, sabe, é uma conquista assim que você se sente muito bem depois que você superou. Você falou em conquistas, né, com certeza além dessa você teve outras também por lá, né? Sim, eu considero o networking muito importante, ainda mais pelo porte do programa Ciência Sem Fronteiras, que a ideia dele é fazer conexões, né, então o governo está investindo muito dinheiro para mandar nós estudantes para fora, porque eles querem que você aprenda e traga esse conhecimento de volta. Mas se você aprender, trazer o conhecimento para cá e ficar aqui, isso estagnou também. Então, você criando parcerias com outras instituições, laboratórios de pesquisa e outras universidades, você continua, né, para frente. Então, a partir do momento que eu estava lá e que depois que eu saía da sala de aula e comecei a conhecer mais os professores, a fazer estágio em laboratório, então esses networkings foram se criando. E uma conquista que eu consegui mesmo foi que a minha orientadora de lá, que era super poderosa, editora-chefe de revista, fez o convite para eu fazer o doutorado com ela. Aí eu assustei, né, eu falei, poxa, já estou um ano aqui, né, estou com saudade da minha família, Londres é perfeita, daí o doutorado são três anos. E eu fiquei, nossa, e agora? Daí eu falei para ela, olha, ela entrou no site do Ciência Sem Fronteiras, que ela é super antenada, ela, olha, eu vi que existe a modalidade de doutorado pleno, então você sai da graduação e vai direto para o doutorado. Então, o governo está querendo mesmo investir nos estudantes. Eu falei, olha, eu volto para o Brasil, me formo e aí como farmacêutica eu penso de novo no assunto. E pensei, né, vou chegar, vou voltar, vou conversar com os meus professores e aí eu vou esclarecendo essa ideia. Mas na hora que ela fez o convite eu falei, nossa, olha que bacana que eu conquistei. Ela gostou de mim, ela viu que estudante brasileiro tem potencial e vamos pensando, né. E quais são os seus projetos, o que que você, você já definiu algo assim em relação, você está no terceiro ano? Eu estou no quinto ano de farmácia. No quinto ano. Então, o curso de farmácia ele pode trabalhar com muitas coisas, isso me deixa assustada. E depois que a gente conhece um mundo assim, são muitas oportunidades e eu fico meio, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, como eu já tenho essa parte de pesquisa, eu acho que eu tenho muito para onde eu me imagino. Numa sala de aula, dando aula e depois saindo do meu laboratório fazer pesquisa. Então, essa parte acadêmica me atrai bastante. E a parte industrial também. Então, eu acho que dá para fazer um mix assim. Ainda estou jovem, dá para eu tentar fazer pesquisa numa indústria e depois voltar para a acadêmica. Mas eu acho que aproveitar essa oportunidade mesmo de continuar o doutorado direto é bem interessante. E Clarissa, foi a sua primeira experiência também longe de casa, né? Foi. Como é que foi isso? Como é que você lidou com essa distância? Eu passei por uma experiência que foi o projeto Rondon, que eu fiz aqui pela Univap também. Que foi, não sei, o Ciência Fronteiras e o Rondon, eles ficam meio que concorrendo. Porque o Rondon é magnífico também. Só que foram 15 dias que eu fiquei longe de casa. Você foi para onde no Rondon? Eu fui para São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, com a professora Lívia e a professora Dora. A gente passou 15 dias lá. E foi a experiência maravilhosa da minha vida, que é você colocar em prática o que você aprende com a comunidade, que precisa muito de ajuda. Então, esse projeto do governo com o exército e universidade é muito legal. Só que foram 15 dias e, assim, sem infraestrutura muito boa, né? Então, a gente dormia no chão de uma escola, comia comida das merendeiras, que era muito boa, mas era uma comida diferente. Não tinha nenhum luxo, né? Então, era o dia inteiro trabalhando. Era quem batia na porta e pedia uma capacitação, uma oficina. Era passar a madrugada para fazer. Então, foram 15 dias sem luxo, longe da família. E aí, quando eu voltei, eu falei, bom, agora eu tenho uma experiência fora. Mas um ano foi bem diferente, né? Eu considero que eu cresci muito. Eu fazia compra sozinha. Se eu não fosse no mercado, eu passava fome. Então, eu tinha que fazer compra. Eu tinha que, de noite, preparar o meu almoço, porque no dia seguinte eu estava na faculdade. Tinha que comer, tinha que lavar roupa. Tinha que lembrar de colocar crédito para lavanderia. Tinha que equilibrar o número de compras. Se eu quisesse viajar, aí já era ovo e arroz para eu conseguir viajar para outro país. E você morava sozinha? Eu morei... Tinha um quarto, que era só meu. Só que esse quarto, ele era dentro de um flat. Então, no começo, eu dividi esse flat com outras quatro pessoas. Uma americana, uma da Alemanha, uma britânica e uma amiga minha do Piauí, que estávamos no mesmo flat. E depois, no segundo semestre, eu tive que mudar de casa. E aí, eu fiquei em outro flat só com o brasileiro, porque durante o mês de julho a gente fez as pesquisas. E aí, os outros estudantes tinham saído já e ficaram só os brasileiros fazendo as pesquisas. Então, a gente ainda tem que aprender a conviver com outras pessoas de diferentes culturas, de diferentes hábitos. Então, eu cresci bastante. Clarissa, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse um recado para os alunos que têm intenção, que têm uma vontade de participar de um programa desses. Olha, é não desistir, ir atrás dos sonhos. Quem quiser conversar comigo, pode conversar. Você quer deixar seus contatos? Deixo. Meu Facebook é Clarissa Rezende. Entra no Facebook, coloca Clarissa. Eu já estou conversando com várias pessoas. E assim, hoje, o governo já tem alguns editais diferenciados para quem não sabe inglês ainda. Então, você tem a oportunidade de fazer o curso de idioma, ganhar esse curso lá já. E depois esse curso iniciar a parte acadêmica. Então, é mais uma oportunidade para as pessoas que têm um ótimo currículo, só que não tiveram a oportunidade de aprender inglês. Então, vão fundo, pesquisem, entrem nos sites do governo e é isso aí. Não desistir e seguir em frente sempre querendo ser melhor e querer crescer. Tá certo. Clarissa, foi um prazer receber você aqui, te conhecer pessoalmente. Desejo muito sucesso e parabéns, viu? Obrigada, Fabiana. Obrigada pela oportunidade de ter conversado comigo e deixar com que outras pessoas saibam desse programa tão legal. Bom, o nosso programa já chegou ao fim. Acesse a nossa página no Facebook e deixe lá um recado, uma sugestão. A gente se encontra aqui na programação da TV Univap, no Espaço Acadêmico. Até mais! Música Música